Música Muito bem, estamos no ar, esse é o programa Assunto Principal e hoje eu vou trazer para vocês duas novidades. A primeira é a câmera da Fuji, a Fuji X-H1. Que é uma câmera da Fuji, então, voltada para o segmento de filmmakers, para fazer filmagem principalmente. Até então, vocês sabem que a Fuji não estava oferecendo nenhum produto muito específico para isso. E a segunda coisa que eu vou mostrar para vocês, tem a ver com o mirrorless também, mas é isso aqui, meu livro está cheirosinho, acabou de sair da gráfica, estou pegando ele na mão pela primeira vez. Livro sobre câmeras mirrorless, especificamente sobre câmeras mirrorless. Aqui, vocês vão ter, meus amigos, tudo o que vocês precisam saber sobre câmeras mirrorless. Vem até um marcadorzinho de página legal aqui, com a história das câmeras. E do outro lado aqui, falando dos programas. Um livro enorme, eu não tinha noção, você olha ele assim online, você não tem noção que ele vai ficar tão grande. Pô, o livro ficou gigante, minha gente, com 240 e poucas páginas. E está num preço super bom de lançamento lá na loja da fotos. Daqui a pouco eu volto e falo sobre ele. Antes eu quero falar então sobre essa câmera, que é uma mirrorless, da Fuji, e que inclusive no livro ali eu dou umas pinceladas assim, dizendo que a Fuji de repente estava indo para esse lado. Claro, não deu tempo de sair no livro falando sobre essa câmera especificamente, o livro já estava pronto quando ela foi lançada. Mas é isso, a velocidade de lançamento de câmeras, vocês sabem que é algo extraordinário, não tem a menor condição de querer acompanhar esse tipo de coisa com um livro. Que é uma coisa que demora um tempo até ser produzido, até ir para a gráfica e coisas do tipo. Bom, então está aqui, Fuji X-H1. É a primeira câmera da Fuji voltada para o segmento de filmagem. É óbvio que ela faz fotografia, é como as outras câmeras que eu trago aqui para vocês, por exemplo, as da Panasonic e coisas assim. Mas essa daqui então é a primeira que tem essa função dupla muito bem estabelecida da Fuji. E é a primeira câmera da Fuji com isso aqui. Isso aqui é estabilização do sensor. Então aquela velha história, vocês lembram que eu sempre digo assim, pô, o tio Fuji tinha que botar estabilização de imagem no sensor. Todos os outros fabricantes botam estabilização de imagem no sensor. E a Fuji estava ficando para trás porque não colocava. É o tal do IBIS. A sigla em inglês para estabilização de imagem é IBIS. In Body Image Stabilization. Uma coisa assim. Então, finalmente, meu amigo tio Fuji, finalmente você fez uma câmera com estabilização de imagem. Parabéns para você. O caso então é que essa câmera é assim, X-T2. Um pouquinho avançada. É uma X-T2 um pouquinho avançada. Porque é mais ou menos o mesmo corpo, é o mesmo sensor, só que o processamento é melhor. O corpo é um pouco maior. É o mesmo estilo de corpo, mas o corpo é um pouco maior. E aí tem, finalmente, a estabilização de imagem no sensor, que é para alcançar 5,5 pontos de luz. O que é bem bacana. A da Panasonic, que tem estabilização dupla, alcança 6 pontos. É óbvio que isso não quer dizer que é certeiro, assim, 6 pontos, 5 pontos e tal. Mas é uma maneira, assim, da gente mais ou menos categorizar isso. Que acaba variando muito, porque a questão de estabilização de vibração é um assunto muito amplo, muito complexo. Depende da pessoa, depende do objeto, depende da luz, depende de um monte de coisas. Mas, basicamente, ela entrou já lá no limite. Então, 6 pontos de luz é o que a Panasonic e a G9 oferecem. E a Fuji, então, entrou com 5,5 pontos, o que está bem razoável. Então, vou mostrar aqui algumas questões do corpo dela, algumas mudanças. Olhando, assim, de frente, você vai dizer assim, ah, é a TX2. De frente, ela não mudou muita coisa. Agora, de cima, já dá para ver que tem uma mudança bem importante. Aquele comando que tem aqui do lado, que era o comando da compensação de exposição, um dial de compensação de exposição, não tem mais. No lugar, você tem esse LCD aqui, com informações. Isso é muito legal. Isso daqui já veio na GFX50S, que é a médio formato da Fuji. Já tem numa Leica também. Então, é um negócio, é uma tendência. Vim, voltar a ter esse tipo de painel de informação nas câmeras. Nas DSLR mais avançadas, isso é bastante comum. Mas, em mirrorless, agora é que está começando a aparecer e é muito bem-vindo. Outra coisa que já dá para ver aqui de cara também. É o grip dela. Olha como esse grip é muito maior do que o da TX2. Muito maior. E o corpo é muito mais largo também. A largura desse corpo é muito maior também. Eu vou abrir aqui a TX2. Aliás, deixa eu pegar já aqui por dentro do site do DPReview. Para mostrar para vocês como que está essa diferença, então, entre os corpos de uma e de outra. Aqui, então, as câmeras da Fuji. A TX2 é aqui uma câmera de 2016. Vou abrir ela aqui. E aqui vocês vão entender uma coisa bem importante a respeito desse tamanho de corpo em mirrorless. Porque nas DSLRs você precisa de um corpo grande para caber o espelho lá dentro. Numa mirrorless você não precisa de um corpo grande, mas às vezes você quer um corpo grande. Então, no caso aqui, a TX2 é feita para ser pequenininha. Eu vou abrir essa imagem aqui. Deixa eu ver se ela amplia. Essa imagem. Isso daqui é super importante. Vocês estão vendo essa marquinha aqui? Essa marquinha aqui do lado. Procura lá na tua câmera. Essa marquinha é mais ou menos assim. É uma bolinha com um traço no meio. Deixa eu fazer aqui para a câmera de cima. Uma bolinha com um traço no meio. É essa marquinha que tem aqui. Eu vou ampliar aqui a imagem rapidinho para vocês verem. Aqui ela está de lado. Mas procura lá na tua câmera que você vai encontrar isso aqui. Isso aqui é a posição onde está o sensor. E a distância entre essa marquinha, portanto, o sensor e o engate da lente, a gente chama de flange. Essa daqui é a flange da Fuji. Aqui no livro tem. Inclusive, vou aproveitar, vou começar a usar o livro. Aliás, eu tenho que pedir para o pessoal aqui. Deixa eu falar com o tio Fotos. O tio Fotos, eu preciso de uma mesa maior. Está faltando espaço. Eu já tenho um outro livro ali. Tenho caneca. Tenho celular que eu vou mostrar hoje como fazer um negocinho em um aplicativo. Providenciei uma mesa maior para mim. Muito bem. Então, vamos achar aqui o capítulo sobre a flange. Aqui está mostrando o que é a flange, com o recorte aqui das câmeras. Aqui tem uma tabela com o tamanho de flange de todas as câmeras. E tem aqui o da Fuji. 17,7 o tamanho da flange dela. 17,7 milímetros. Então, todas as Fugis têm 17,7 milímetros de distância. entre isso e isso. Certo? A X-H1 não pode ser diferente disso, porque ela usa a mesma lente. Então, olha aqui. Está aqui a marquinha e está aqui. Aqui tem 17,7 milímetros. Mas olha como essa câmera é gordinha aqui para trás. Olha só como ela é grande aqui para trás em comparação à X-T2. Eu vou colocar aqui mais ou menos em escala. Olha aqui, olha como ela é grande. Ela é muito maior para trás. Por que isso? É simples, meus amigos. Quando você está filmando, a câmera fica com o sensor ligado o tempo todo em alta resolução e trabalhando ali enlouquecidamente. E isso esquenta o sensor. Quando esquenta o sensor, você tem mais ruído, porque o ruído é causado por interferências eletrônicas e o calor facilita essas interferências eletrônicas acontecerem e aparecerem na fotografia. A Fuji fez uma câmera mais gordinha para que o sensor não esquente, porque aí você consegue dissipar melhor o calor. Então, tem mais espaços vazios ali dentro da câmera e isso favorece a dissipação do calor. É por isso que essa câmera é mais gordinha. Como ela é mais gordinha, um pouquinho mais pesada, ela tem um grip melhor. O que é muito bem-vindo, porque a maioria das pessoas acabam reclamando. Ah, mas a câmera mirrorless é muito, muito pequena. Tá, DSLR é um trambolho gigante. É ruim, é pesado e tal. Mas mirrorless é muito, muito pequena. Não podia ter um intermediário? Bom, tá aí. As câmeras da Sony são intermediárias. As câmeras da Panasonic já são câmeras intermediárias, não são tão pequenas assim. As câmeras da Fuji agora provavelmente vão vir não tão pequenas assim. Então, aquele primeiro impacto das câmeras mirrorless vir muito pequena era mais para chamar atenção, para mostrar como essa tecnologia tem potencial para miniaturizar os equipamentos. Mas agora que já passou essa folia de miniaturizar, agora a gente vai ter opções. Câmeras grandes mirrorless e câmeras pequenas mirrorless. Lembrando que câmeras gigantes mirrorless, tipo as DSLR, provavelmente só mede o formato. Certo? Não faz sentido, porque a DSLR é muito grande, porque precisa ter espaço para aquele espelho lá dentro dela. Certo? Então, essa é a diferença principal do corpo da X-H1 para a X-T2. Aqui também dá para ver o grip de lado. Aqui tem as portinhas de comunicação dela. Aqui o monitor é articulado, mas ele não é full articulado, ele não vira para trás. Ela tem um battery grip novo para ela, exclusivamente para ela. E vamos ver agora, aqui na mão, como dá para ver ela na mão, que ela não é pequenininha. Aqui segurando na mão, ela tem um certo porte. Vamos ver aqui algumas especificações principais dela. Então, esse sensor é o mesmo. É o mesmo sensor da X-T2, da X-Pro2, da X-T20 também, só que daí ele vem com a estabilização de imagem de 5 eixos, 5.5 pontos de luz. O monitor, o visor dele é um pouco melhor, tem um pouco mais de resolução. Nada assim glorioso. O outro é 3.3, esse daqui é 3.6, mas é melhor. Ele continua com o corpo resistente à água e à temperatura, a temperatura baixa, até menos 10 graus Celsius. A questão do ISO continua a mesma, porque afinal de contas você tem o mesmo sensor, então é o mesmo range de ISO que você tem na TX2. o monitor é touch screen. Isso daqui é uma diferença importante. O monitor é touch screen e além de ele ser touch screen, que é uma coisa que já não é muito nova, ele responde ao toque para você fazer foco. Então, você clica na tela e ele faz o foco no lugar. Algumas câmeras têm o touch screen na tela, mas é só para você fazer configurações. Não, esse daqui libera tudo. Então, você pode fazer, inclusive, comandos silenciosos. Enquanto você está filmando, imagine você mexer na abertura ou na compensação de exposição em botões físicos. Vai dar uma tremidinha na câmera, vai fazer aquele barulhinho do clack de você apertar no botão. Se você estiver com o áudio captando muito perto, pode aparecer no áudio. Então, existe um modo silencioso de controle da filmagem nessa câmera, onde você controla tudo por touch screen. Ou seja, não faz barulho nenhum. Você só tem que cuidar para não enfiar a mão assim, não seja um bruto com a câmera. Você vai devagarzinho e tal, e daí você não treme a câmera e não faz barulho. Mas é muito melhor do que botões físicos para fazer o controle da câmera enquanto você está filmando. Botões físicos, obviamente, são melhores para fotografia e para quando você não está filmando. Mas ligou a câmera para filmar e precisa fazer algum ajuste, o touch screen é sensacional para isso. Aqui, ela vai fazer 14 frames por segundo com obturação eletrônica e 8 frames por segundo com obturação mecânica. Tem uma diferencinha aqui da obturação dessa câmera para a TX2, mas não é assim grande coisa a diferença. Nem vale a pena ressaltar ela aqui. Você não vai sentir essa diferença. Ela filma em 4K. 4K mesmo. 4.096, certo? É 4K realmente, porque 4K significa que um dos lados tem que ter 4.000. é simples assim, tá? Em 24 ou 23.98 frames por segundo por aproximadamente 15 minutos, certo? 4K, daí o não 4K, total 4K, em 29.97, 25, 24, 23.98, também por aproximadamente 15 minutos. E em Full HD, tá? A 60 frames por segundo por aproximadamente 20 minutos. Em HD, ela filma daí 30 minutos, certo? Qual é que é essa... Por que esse gargalo na filmagem? Bom, porque você está com uma bateria ali dentro, principalmente, entende? Então, se você tem uma bateria só, ela vai ter o tempo da bateria, e o tempo da bateria dá 15 minutos se você está filmando em 4K, certo? Se você usar o Battery Pack, isso aumenta, tá? Não tenho dados específicos ainda, não tenho testes disso, mas aumenta o tempo de gravação se você está usando o Battery Pack e duas baterias ali dentro. Mas não é recomendável você filmar continuamente em 4K durante tanto tempo assim, porque começa a esquentar o sensor, mesmo ela tendo um corpo mais gordinho, esquenta o sensor, certo? Então, para você ter condições de filmar, tipo aquelas RED, que poderia filmar indefinidamente até em 8K, você tem que ter ventoinha, você tem que ter sistema de refrigeração ativo. Então, essa é uma câmera híbrida, é uma câmera que filma e fotografa ao mesmo tempo. Uma câmera dupla, não gosto de chamar de híbrida, uma câmera dupla. Então, ela não tem um sistema de resfriamento específico, senão ela seria um monstro, seria um tijolão, seria específica só para filmagem. Então, é o que dá para fazer com câmeras que fotografam e filmam ao mesmo tempo. Ela tem uma nova simulação de filme, Eterna, que é mais ou menos específico para você usar para filmagem, ela dá uma carinha um pouquinho mais desmaiada para as cores. O que acaba sendo muito parecido com o que a gente chama de cinemático, que lembra as cores do cinema. Deixa eu ver o que mais tem aqui de importante. Bom, preço, todo mundo quer saber o preço. Preço de lançamento, 1.899 dólares. Isso é mais barato, por exemplo, do que a GH5, que o preço de lançamento da GH5 é 2.000 dólares, e o preço de lançamento da GH5S, que eu fiz review, eu acho que no último assunto principal, ou penúltimo, está por aí. Quase 3.000 dólares, e isso com um sensor micro 4 terços. Aqui você tem um sensor APS, que é quase do tamanho do Super 35, que é o formato do cinema. Então, muito mais jogo, você considerando, assim, custo-benefício, essa câmera, por exemplo, ou a da Sony, a Alpha 6500, do que a da Panasonic, que tem um sensor menor e custa muito mais caro. Sem entrar naquelas perfumarias, né? Porque a Panasonic tem umas coisas específicas dela que outras câmeras não têm. Mas, eu estou falando de custo-benefício. Então, custo-benefício dessa câmera, muito bom. E tende a cair esse valor. Isso é preço de lançamento, né? Então, não entrou ainda em venda. Essa câmera acabou de ser lançada. Eu espero que caia pelo menos uns 200 ou 300 dólares num prazo meio curto. Então, a TX2, o preço dela é mais ou menos 1.400 dólares agora, 1.500 dólares. Eu acho que essa câmera vai cair para uns 1.600 e alguma coisinha. Mais ou menos isso, tá? Essa é mais ou menos a expectativa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para falar sobre ela. Não tem review ainda, tá, minha gente? Não tem um review, assim, robusto que dê para analisar friamente o método. Então, não saiu ainda esse tipo de review para eu dizer para vocês se o processamento dela, que é mais rápido do que a TX2, vai fazer diferença em termos de qualidade de imagem na fotografia ou não. Então, esse tipo de coisa precisa sair um review primeiro. Eu estou esperando esse review sair. E aí, eu trago para vocês esse tipo de informação. Então, por enquanto, é uma câmera bem interessante para você que pensa em ter uma câmera para filmar também. Um ótimo custo-benefício. Eu estou um pouquinho tentado por ela. Eu, assim, gostei dela. Gostei dela. E talvez eu queira converter a minha câmera. Eu tenho uma X-T1. Eu quero converter, de repente, a minha câmera para infravermelho. Eu precisaria de outra câmera para fotografia. De repente, essa vai ser a minha próxima câmera. Eu não sei ainda. Eu não pago 1.899 dólares nela. Mas talvez uns 1.600 dólares, talvez entre no meu orçamento. Aí, pode ser que eu tenha novidades para vocês ali a médio prazo. Deixar primeiro cair os valores. Nunca vale a pena você comprar câmera assim logo depois que lança. Só se você está fissurado para conseguir a câmera o quanto antes, antes que os outros. Mas não é o meu caso. Eu já tenho uma câmera, ela me atende. Eu tenho um monte de outras câmeras para filmar o programa Odisseia Fotográfica. Então, eu não compraria ela para filmar especificamente. Eu compraria ela para substituir a minha e transformar a minha para infravermelho. Então, não sei. Vamos ver o que acontece por aí. Mas você que está procurando uma câmera para filmagem, de repente é uma boa. Certo? Bom, deixa eu dar uma respirada. Agora eu quero falar para vocês, então, um pouco mais sobre o lançamento do livro. Então, aqui pela editora Fotos, que já é a editora que fez o meu primeiro livro. Certo? Então, tem aqui o Tríade da Câmera Fotográfica. Só lembrando, para você que está aí meio perdido, que eu ainda não fiz comercial para você, o Tríade da Câmera Fotográfica ensina a fotografar a partir do conhecimento da câmera, que é um instrumento da fotografia. Então, você tem toda a base para entender o funcionamento de câmera, como as lentes funcionam, tudo como funciona, e daí voltado para você aprender a fotografar, então, dominando o equipamento. Este é o Tríade da Câmera Fotográfica. Esse livro aqui, ele não ensina você a fotografar. Esse livro, ele dá as bases para você que está pensando assim, será que eu compro uma mirrorless? Será que eu compro? Bom, aqui está a resposta. Certo? Vocês sabem que eu defendo a mirrorless. Que eu acho que a mirrorless é o futuro das câmeras fotográficas. Está aqui no nome. Aqui, está aqui. A evolução das câmeras fotográficas mirrorless. Certo? Então, obviamente, eu estou defendendo este ponto de vista aqui no livro. Só que eu dou a argumentação para o uso. O que funciona para a DSLR e o que funciona para a mirrorless. Então, tem... Aqui eu vou mostrar para vocês como ele está dividido. Então, tem este cartãozinho aqui, bem legal, com a evolução das câmeras, chegando nas duas dominantes, agora, mirrorless e smartphones, e que devem seguir para o futuro. E aqui dentro, aí você tem a distribuição dele. Então, aqui. Eu começo dando uma introdução aqui, sobre a evolução das câmeras, para você conseguir entender aonde que estão as diferenças entre as câmeras DSLR e mirrorless. Então, eu separei, neste livro, os tipos de fotografia. Deixa eu fazer um parêntese aqui sobre esses tipos de fotografia. É assim. Existem fotografias que você tem muita pressa de agilidade no equipamento para você não perder o momento. Tipo, fotojornalismo. Tipo, fotografia de casamento. Tipo, fotografia de esporte. Tipo, pode aí juntar tudo quanto é tipo de fotografia que você acha que se encaixa nessa, de que o fotógrafo não pode perder muito tempo. Tem que estar sempre pronto para fotografar. E existe um outro tipo de fotografia, que é o tipo de fotografia onde você tem tempo para operar minuciosamente o equipamento. Por exemplo, fotografia publicitária, fotografia de paisagem, retratos, não retrato de street. Retrato, aquele tipo book, ou tipo publicitário, ou tipo... Bom, enfim, bota a pessoa na frente, a pessoa está posando. Você tem todo o tempo para pensar no que você está fazendo. Então, nesse livro, eu separo assim. Justamente porque você precisa entender qual a câmera vai te atender, dependendo do tipo de fotografia que você faz. Se é uma fotografia que requer mais agilidade, ou se é uma fotografia que você tem mais tempo para operar a câmera. Então, por isso, você tem aqui, fotojornalismo, porque daí eu concentro todas as fotografias que são feitas de maneira rápida num grupo genérico chamado de fotojornalismo. Então, como que as câmeras devem responder em termos de agilidade na visualização da imagem para o fotojornalismo? Como que as mirrorless se comportam em termos de visualização no fotojornalismo? E como que as DSLR se comportam? Depois, a precisão do visor na fotografia de paisagem. Então, para fotojornalismo, você precisa de agilidade na visualização. Para fotografia de paisagem, você precisa de precisão. Dentro dessa fotografia de paisagem está incluído todos os tipos de fotografia que eu acabei de mencionar. Fotografia de retrato, fotografia publicitária, todas as fotografias onde você precisa de precisão e não tanto de agilidade. Então, o livro está todo separado assim. Mostrando na prática qual é a diferença de mirrorless e DSLR para a visualização da imagem, para o disparo, para a tomada à disposição, para o foco, para a focalização precisa, para a construção e operação, o que inclui o tamanho e o peso delas, o que isso implica na tua fotografia, na robustez, o quanto elas aguentam porrada, na autonomia, a questão da bateria. Todo mundo aí que pensa em mirrorless, a primeira coisa que pensa, ah, mas a bateria não dura quase nada. Aqui está a resposta, se dura realmente ou não dura. Continuando aqui, as questões sobre as lentes e acessórios que você tem disponível, essa é outra bronca. Muita gente fala assim, ah, mas eu vou comprar uma mirrorless, não tem lente, não tem acessório para ela ainda. Aqui você encontra a resposta, se tem acessório, se tem lente ou não. A questão sobre a flange, que eu acabei de falar no primeiro bloco aqui, onde eu estava falando sobre a X-H1. Como que a flange de uma mirrorless deixa essa câmera muito melhor do que uma DSLR? Isso é uma coisa que raramente as pessoas tratam. E aqui está muito minuciosamente explicado. Inclusive, as questões sobre a adaptação de lentes DSLR em câmeras mirrorless e as implicações óticas dessa distância da flange. O que implica numa coisa que provavelmente vocês nunca ouviram falar, em lentes retrofocus e as consequências disso. Aqui eu já estou quase no final do livro, então, você precisa de uma bagagem de antes aqui, do que tem antes, para entender essa questão do retrofocus, por exemplo. E depois eu entro aqui nos sistemas de câmeras mirrorless. Então, eu vou falar sobre as câmeras mirrorless da Nikon, da Pentax, da Ricoh, da Leica, da Sigma, da Samsung, da YUI, da Canon, da Panasonic, da Olympus, da Fuji e da Sony. Vou descrever questões práticas, principalmente, sobre todas essas câmeras aqui e uma abrangência geral, um toque geral sobre cada uma das estratégias de cada um dos fabricantes. Ou seja, apesar de eu estar falando sobre câmeras específicas aqui dentro do livro, eu deixo bem claro que a ideia é ser o mais genérico possível, porque daqui a pouco a Fuji vai lançar uma outra câmera. E aí não está aqui no livro. Mas você vai saber como mais ou menos é essa câmera, porque aqui no livro eu digo como que a Fuji se comporta em termos do mercado. O que a Fuji quer com o mercado? O que a Sony quer com o mercado? Então, você tem uma noção de qual é a estratégia que cada fabricante está usando e vai com isso poder escolher qual que é o melhor sistema para você. E no fim, aqui, eu conto a minha história com as câmeras mirrorless. Por que é que eu troquei de câmera DSLR para câmera mirrorless? Então, aqui no finalzinho está isso. Eu vou dar uma passada geral aqui, só para mostrar como ele é ilustrado. Então, aqui na primeira parte, você tem essa introdução histórica sobre como que os sistemas funcionam, como que ocorreu essa evolução das câmeras para entender aonde nós estamos aqui em termos de atualidade. E depois aqui já entra, então, nas câmeras DSLR versus as câmeras mirrorless. E aí tem ilustrações, exemplos, exemplos para o fotojornalismo, como que as câmeras trabalham, vários dados aqui a respeito das câmeras. E aí, depois, aqui para frente, você tem a parte, então, que envolve as lentes. Aqui é a parte de construção. Aqui na frente, a parte de lentes. Aqui é a parte da flange. O que é a flange? Está mostrado aqui nos recortes da câmera. Uma tabela com todas as flanges e tamanhos de sensor que você tem nos mirrorless e DSLRs. as implicações óticas aqui. Como que a luz se comporta quando você está usando um adaptador? Por que fica melhor? Por que fica pior? A determinada imagem. E aqui, no final, há os sistemas, então. Mostrando as câmeras da Nikon, falando um pouco sobre as mirrorless da Nikon, sobre as mirrorless da Pentax, com vários exemplos e ampliações de imagens, recortezinhos de imagem, para você ver a qualidade da imagem. E, no final, como eu disse, o livro ficou bem grande, 240 páginas. E, no finalzinho aqui, a minha história com as câmeras, então, mirrorless. 240 páginas, 241 páginas. E está ali na loja da Fotos por R$69,00. R$69,00. Não vale o papel, minha gente. Está muito barato. É um preço de lançamento super especial. Vale muito a pena. Se você não tem o Triad, já recomendo. Compra os dois juntos, só vai pagar um frete só. Estou ficando bom nesse negócio de merchandising. Pega os dois, você vai pagar um frete só. Esse aqui, se eu não me engano, está R$89,00. E esse daqui, R$69,00. Muito barato o valor. E você vai estar na frente da... extremamente atualizado em relação às câmeras, essas câmeras mirrorless. e vai poder, então, entender mais como elas funcionam e, principalmente, vai poder decidir se está na hora de você trocar o teu sistema DSLR por uma mirrorless ou não. Se a câmera mirrorless é para você ou não é para você. Você vai encontrar a resposta disso aqui nesse livro. Beleza? Volto daqui a pouco com o próximo bloco de cultura geral. E lembrando que no último bloco eu respondo as perguntas que vêm no e-mail. AssuntoPrincipal.com.br ou também nos comentários que vêm através das mídias sociais aqui da... da Fotos TV ou nos comentários ali nos vídeos do YouTube. Certo? Até daqui a pouco. Muito bem, estamos lá novamente. Esse é o assunto principal bloco 2, onde eu trago algumas generalidades sobre cultura geral em termos de fotografia. para quem estava acompanhando ali o primeiro bloco, eu falei sobre a câmera da Fuji. Agora eu vou continuar falando um pouquinho sobre Fuji também, que teve outros lançamentos. E eu esqueci de dar um detalhe sobre o meu novo livro de mirrorless, que os nossos amigos ali dos bastidores me lembrou. Ele também traz conteúdo sobre filmagem. É óbvio que filmagem, você não consegue exemplificar ele tão bem em um material impresso. Então não dá para fazer um livro completo sobre filmagem. Mas boa parte do que vale para fotografia vale para filmagem também, nessas câmeras que fazem as duas coisas. Então as questões que são voltadas para filmagem estão contempladas aqui dentro desse livro. E as câmeras que são melhores para filmagem também estão ali, então dito por que ela é melhor, por que não é melhor, o que você deve buscar nesses quesitos. Porque tem muitas pessoas que estão indo para o lado da mirrorless justamente por causa de filmagem. E o que é uma ótima ideia, porque uma DSLR, o sistema DSLR é completamente inútil para filmagem. A câmera tem que excluir toda essa parte mecânica dela e se comportar com uma mirrorless para poder filmar. Então não faz sentido comprar uma DSLR para filmar. Se você quer filmar, mirrorless é o caminho, não tem o que fazer. Certo? Bom, lançamento aqui, simultâneo da Fuji junto com a X-H1, ela lançou a primeira lente de cinema dela para o Mount X. Então a Fuji, a Fuji Non, que é a divisão da Fuji de fabricação de lentes, ela é famosíssima pelas lentes Fuji Non. Muitas câmeras super avançadas de cinema usam as lentes Fuji Non de cinema, que são bem diferentes das lentes de fotografia em termos de qualidade de imagem, em termos de controles. Por exemplo, você não tem a abertura em F-stops, você tem a abertura em T-stops, que considera a transmissão da luz pela lente e não o diâmetro do diafragma, o que para a filmagem é super importante. A qualidade dessas lentes são incríveis, elas são o que há de melhor em termos de qualidade de imagem. Então a Fuji está lançando essa lente aqui, 18-55 para o Mount X, ou seja, você vai poder usar ela em todas as câmeras da Fuji, independente de ser voltada para filmagem ou não. Então é a 18-55-2.9 e a 50-135-2.9 também. Certo? Então um range completo aqui que vai desde 18 até 135, lembrando que o fator de corte da Fuji é de 1,5 vezes, então 18 vai se comportar mais ou menos como uma 27-28 e 135, oh, maldita cabeça que não consegue fazer conta. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 135 vezes 1,5. Desculpa, gente, eu sei que é ridículo isso, mas eu não consigo fazer de cabeça. 135 vezes 1,5, 200. Então você tem praticamente uma 28-200, certo? com essas duas lentes. Isso é coisa para a gente grande, aliás, porque o preço delas não é barato. Lente para cinema não é barata. Deixa eu ver se eu acho aqui o preço. Eu tinha visto em algum lugar. Aqui, 4.300 dólares a 50-135. E 4.000 dólares a 18-55. Acabei de falar para vocês da Fuji H, X-H1, que custa 1.800 dólares. A lente top de linha para ela custa duas vezes mais ou três vezes mais. É claro, essa lente aqui, ela é específica, tá? A câmera da Fuji vai usar todas as lentes da Fuji, certo? Então vai usar as lentes que são as lentes de fotografia normal. Mas para o pessoal do cinema que quer usar lentes de cinema, vai ter, então, opções de uma linha ultra poderosa, para usar nas câmeras da Fuji. E ela também vai trabalhar, ela já trabalha, né? Com o mount da Sony também. Então ela já é disponível para o mount da Sony ou vai ser disponível para o mount da Sony também. Aqui, o E-mount, tá? Que vai contemplar essencialmente as câmeras, então, com o sensor Super 35, que é o sensor do cinema, né? O padrão do cinema é o Super 35, que é praticamente o APS, deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso mais ou menos para vocês. É praticamente o APS, só que o cinema é 16x9, o formato dele, e não 3x2. Então, por isso, o Super 35 é um pouquinho diferente, certo? Mas é basicamente o mesmo tamanho do sensor APS, certo? Então, esses são lançamentos da Fuji, demonstrando que ela vai entrar na questão do vídeo com os pés no peito mesmo, vai vir com tudo. Está lançando câmera dedicada à filmagem e está lançando lentes de cinema para essa câmera e para as outras câmeras que ela já fez, que são mais voltadas à fotografia. Com isso, eu tenho o balanço aqui, das vendas de Fuji do ano passado, 2016, no terceiro trimestre, no terceiro quadrimestre e no quarto quadrimestre e aqui em 2017, primeiro, segundo e terceiro. Não saiu ainda dos últimos o resultado. Mas olha aqui, eu vou destrinchar esse gráfico aqui para vocês entenderem. É o seguinte, isso aqui, esse verdinho claro aqui, é o quanto ela ganhou, o quanto ela vendeu em equipamentos ópticos. Você entenda esses equipamentos ópticos aqui como lentes para cinema, lentes para câmeras específicas e coisas assim. Não entra o X-mount aí. Aí aqui, imagem eletrônica, ou seja, as câmeras da Fuji, é esse verde aqui, olha como vem crescendo. Isso aqui está estagnado, isso aqui está mais ou menos parado, porque são equipamentos muito específicos, então não dá grandes saltos. Agora, isso daqui, está vendendo cada vez mais, olha como está aumentando a venda das câmeras da Fuji. E isso daqui, minha gente, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar o que ela chama de foto image. está aqui na época do filme, seria o filme para a Fuji. Mas agora, esse monte de lucro que ela tem, que é representado por esse verdinho escuro aí, é da Instax, aquela câmera instantânea. Porque, olha só que fantástico isso, a Fuji conseguiu se manter dentro das instantâneas de tal maneira que, sei lá, três ou quatro, talvez quatro ou cinco vezes a receita dela, dentro do setor de imagem dela, é das câmeras e filmes, o papelzinho lá para a fotografia instantânea da Instax. Isso daqui em bilhões de iens. E vem crescendo cada vez mais. A minha esposa tem uma, eu dei para ela uma câmera da Instax, a Neo 90, que é uma camerazinha bem legal. Deixa eu abrir aqui, eu vou abrindo aqui enquanto eu vou falando. Essa câmera da Instax, ela é a mais avançadinha que você tem. Instax Neo 90. Vamos abrir aqui umas imagens dela. Ela é muito legal. Olha aqui, está aqui. ela, vou abrir essa daqui, um pouco maior. Então, essa daqui é a carinha da câmera e ela faz fotografias assim, ela faz fotografias instantâneas. Essas câmeras trazem uma paixão pela fotografia muito diferente das outras câmeras. Porque, primeiro, o custo de cada um desse papelzinho é alto, então você pensa bem antes de sair fotografando feito louco. segundo, não tem como você reproduzir. Você fez a fotografia, é aquela, não dá para copiar. Então, você tem um apreço por aquela fotografia imenso. A minha esposa fez umas fotografias da nossa filha com essa Instax e daí a minha mãe falou assim, ah, eu queria ter uma dessas, você me dá. Ela quase teve um treco, sabe? Ela, ah, mas ela desconversou, ela foi para um lado, ela foi para o outro, ela falou, não, mas eu tiro outra, então, por quê? Porque você se agarra aquilo ali com uma paixão tão grande por saber que não tem como copiar, muito diferente de uma foto de celular que a pessoa fala assim, ah, me passa a foto aí, você, dois cliques assim, passou e daí já está no mundo e daí já se misturou no meio daquelas bilhões de fotografias que são publicadas todos os dias. Então, olha só como a Fuji foi esperta nessa transição para a fotografia digital, porque ela conseguiu manter a essência da fotografia analógica nas câmeras instantâneas e ao mesmo tempo conseguiu se enraizar como uma grande fabricante de câmeras digitais de alta qualidade, mesmo não sendo a maior receita dela. Então, diferente da Kodak que faliu porque não conseguiu fazer esse tipo de coisa, diferente da Polaroid que faliu porque também não conseguiu fazer esse tipo de coisa. Então, o tio Fuji foi muito bem, foi muito esperto na hora da transição. Então, eu já dei uns parabéns para o tio Fuji hoje por causa da câmera da XH1 que veio com estabilização de imagem e tio Fuji, você está de parabéns de novo porque você está tendo lucro e principalmente num negócio que ajuda das pessoas a terem paixão pela fotografia que é a câmera instantânea. Likezinho para ti. Certo? Chega de Fuji. Chega de Fuji. Vamos passar para outro assunto. Meu próximo assunto é sobre fotografia, fotojornalismo especificamente, o que é um assuntinho difícil de falar ultimamente, porque o fotojornalismo vem sendo desacreditado a cada notícia porque é montagem de foto, é foto feita e depois manipulada e aqui tem um artigo justamente falando sobre como o fotojornalismo está glamourizando o sofrimento das pessoas. Então, aqui tem as fotografias que foram escolhidas como finalistas do WordPress que é o maior concurso de fotojornalismo que existe no mundo. Eu vou abrir aqui uma outra página onde tem essas fotografias. Gente, sabe aquele jornal do final da tarde lá que escorre sangue pela TV? Do WordPress escorre sangue também pelo computador, pelas câmeras, pelas fotos. Sabe? É horrível o que você vê. Está aqui, as fotos então do WordPress. Pessoas mortas, crianças mortas aqui. Outra aqui, criança que está sendo suicida lá, criança suicida lá do Boko Haram lá na África. Aquele horrível. Aqui uma outra pessoa ali morrendo e olhando para a câmera enquanto fotógrafo em vez de ajudar está lá fotografando. Refugiados ali sofrendo. Aqui no meio da batalha o cara aqui na Velezuela com o corpo em chamas. Sabe? Que desgraça. A humanidade não é só desgraça assim. Olha aqui para mim, você que está aí me assistindo. Cadê a câmera de volta? Oi, oi. Aí, muito bem, voltou. A humanidade não é só desgraça. Fotojornalismo não é só desgraça. Por que que a gente insiste em considerar? A gente não, porque eu não sei se o público não é levado a isso ao invés de ele realmente gostar disso. Porque está lá o jornal do final da tarde que tem sangue escorrendo pela TV. Mas não é todo mundo que assiste. Ele não é o campeão de audiência naquele horário. Tem gente que assiste e tem gente que não assiste. Certo? O fato é que parece que para o fotojornalismo é só destruição e desgraça que vale. Tem coisas fantásticas, por exemplo, o lançamento da SpaceX, o Falcon 9 Heavy que lançou lá o carro para o espaço. Por que que não tem uma foto do lançamento? Por que que não tem fotos de coisas que estão sendo feitas que são boas para a humanidade? Por que que não tem foto de nada que mostra que a gente está indo para frente? Certo? Por que que não tem foto dos carros elétricos que estão começando a dominar principalmente nos mercados mais ali já estabelecidos? Por que que não tem os anúncios sobre coisas boas? Por que que só tem desgraça? Por que que tem gente pegando fogo, criança morta? Que raio de mundo que a gente está vivendo que só está interessado nisso? Então, assim, mais um péssimo exemplo do fotojornalismo. Eu não sei para que lado que o fotojornalismo está querendo andar. Porque hora você lê notícias sobre fotojornalismo que é a montagem a fotografia. Hora você lê que o cara está pegando a pessoa e colocando numa situação para daí fazer uma fotografia lá que você olha assim e parece que está acontecendo aquela cena mesmo. Mas não, aquilo lá foi tudo montadinho e o fotógrafo está dirigindo a pessoa para a pessoa parar no lugar certo e fazer aquela fotografia impactante. Terrível, terrível. Então, você que faz fotojornalismo tenta sair disso, por favor, a gente não aguenta mais ver desgraça. Tenta ir para o outro lado. Eu sei que você não vai ganhar o WordPress porque o WordPress só tem desgraça. Mas, né, vamos publicar coisas boas também, vamos demonstrar que a gente tem potencial, que a humanidade não é um lixo completo, certo? Pense no futuro, pense em como a nossa época vai ser marcada. A nossa época vai ser marcada por isso daqui ou pelas grandes coisas que também estão acontecendo de boas no mundo. Certo? Então, esse é o meu recado para os fotojornalistas. Eu tenho mais dois anúnciosinhos rápidos aqui para fazer, ó, que a Red, aquela fabricante de câmeras super mega poderosas de cinema, está se juntando com a Foxconn. Você que não sabe o que é a Foxconn, ela fabrica tudo, tá? Tudo quanto é coisa de eletrônico, você pega um negócio eletrônico na tua mão, assim, ó, tem boas chances da Foxconn ter fabricado isso, certo? iPhone, tudo quanto é coisa da Apple é a Foxconn que fabrica. Tem uma lista aqui enorme de coisas que ela fabrica. Só dando exemplo, Kindle, então as coisas da Amazon, ela fabrica, da Nintendo, ela fabrica, o Playstation, da Sony, ela fabrica, o Xbox, da Microsoft, ela fabrica, os produtos da Apple, tá? Então, tipo, pô, fabrica quase tudo, certo? Ela vai fabricar câmeras da RED, que são as câmeras mais poderosas de filmagem, só que há valores módicos, módicos para a RED, né? Então, em vez da câmera custar 100 mil dólares, ela vai custar 30, e vai filmar em 8K, né? Isso está demonstrando, então, uma popularização das câmeras top de linha para filmagem. Mais ou menos o que a Blackmagic faz, ou a Panasonic também faz, que elas têm câmeras muito boas, não são tão boas quanto a RED, tá? Mas elas têm um custo-benefício muito bom. Então, a RED vai entrar nesse mercado vindo de sola, porque ela tem os melhores produtos, e ao mesmo tempo agora vai ter um custo um pouco mais razoável, porque essa gigante, Foxconn, então, vai produzir os seus equipamentos. Mais um parênteses sobre a Foxconn, que é aquele tipo de coisa de corporação que você vê em programas tipo o Black Mirror ou nos Simpsons, coisas que criticam a nossa maneira de viver hoje em dia. Isso aqui, é a fotografia da fachada da Foxconn. Foi um comentário que foi colocado aqui no... Essa é a fachada da Foxconn. Sabe o que é isso aqui? Essa amarelinha aqui embaixo? Vem cá, não, tem que vir aqui para essa aqui. Isso aqui, minha gente, são redes para segurar os funcionários que tentam se matar. Que delícia, né? Então, é tão absurdo a maneira da Foxconn e dessas grandes corporações trabalharem, principalmente na China, que eles colocam, eles instalam redes anti-suicídio nas suas fábricas. Oh, beleza, né? Que legal isso. Não sei não, às vezes eu acho que o fotojornalismo lá está certo e que a gente só tem desgraça nesse mundo. Mas o fato, então, é que ela é uma corporação tão imensa, tão opressora que ela tem que instalar redes para as pessoas não se matarem das fábricas dela. Muito bem. Vamos passar para uma outra notícia que é sobre a Sony. Uma notícia que eu venho falando há muito tempo sobre ela, sensores Global Shooter. Uma rápida falada aqui sobre Global Shooter ou não Global Shooter. Vou aproveitar e vou usar o livro aqui como exemplo porque você tem nas câmeras mirrorless, elas voltadas para fotografia normal e cinema também para filme. Você tem a necessidade que elas tenham um sistema de obturação muito bem robusto, muito bem consolidado. Deixa eu ver se eu acho aqui. É a primeira vez que eu estou pegando o livro. Pronto. Eu não sei exatamente onde é que está aqui ainda. Eu vou procurando, eu vou falando para vocês. Então, assim, você tem um negócio chamado Rolling Shooter, que são os sensores normais. Os sensores normais fazem uma varredura. Aqui tem um exemplo. A hélice está girando e aí você tem uma varredura, essa linhazinha verde aqui. Vai subindo e varrendo as informações. E isso, no movimento da hélice, que é muito rápida, vai deixando um caminho. Então, vai distorcendo a imagem. É isso que está exemplificado aqui. Esse daqui é meu drone voando. Eu fotografei ele com a obturação eletrônica. Na obturação eletrônica, você tem o Rolling Shooter que distorce as hélices. Na obturação mecânica, você não tem essa distorção. Você tem a hélice ali. Certo? O problema da obturação mecânica é que ela é um gargalo para a velocidade do sistema. Certo? Então, as câmeras mais recentes, tipo a Alpha 9, ela já consegue evitar esse Rolling Shooter aqui, que distorce aqui, por exemplo, uma cena não tão rápida. Isso daqui é a hélice de um drone. Gira em uma velocidade absurda. Isso aqui não é tão rápido. Câmeras antigas faziam isso daqui. Câmeras atuais, tipo a Sony Alpha 9, já não distorce isso daqui. Certo? E câmeras para cinema não pode ter essa distorção aqui porque câmera para cinema tem que ser obturação eletrônica. Certo? Para você ter obturação eletrônica zero, absolutamente zero de distorção, você tem que ter não uma varredura no sensor. Então, ele não pode ser Rolling Shooter. Você tem que ter um sensor chamado Global Shooter que ele pega o quadro completo e grava a imagem globalmente de uma vez só. Por isso, Global Shooter. Certo? Então, a Sony anunciou um sensor, um novo sensor Back Illuminate. Então, ela conseguiu colocar num sensor Global Shooter o Back Illuminate e fazer por enquanto esse sensor tem 1 megapixel, 1.4 megapixel. Porque é muito difícil fazer um Global Shooter, certo? Mas é muito interessante ver que a Sony conseguiu colocar o seu Back Illuminate CMOS em Global Shooter mesmo tendo ainda pouca resolução. Então, isso vai fazer com que aqui um exemplo deles, com que você não tenha esse tipo de distorção. Já existem sensores Global Shooter de outras marcas e coisas assim, mas o preço é absurdo, não está nas câmeras correntes ainda, certo? Você não tem ainda uma câmera que você pode sair e comprar com o Global Shooter. Mas é o futuro da fotografia. E quando o Global Shooter realmente for comercial, funcionar em alta resolução e comercialmente, aí sim é o fim das DSLR, porque a DSLR se baseia na obturação mecânica, ela é precisa do obturador mecânico. E o sensor Global Shooter não vai trabalhar com obturação mecânica, não pode trabalhar com obturação mecânica, certo? Então, ali vai ser a revolução completa que vai apagar a DSLR da sua posição ainda ali, dividindo a hegemonia com a mirrorless. certo? Então, mais uma vez ressalto, se você quiser estar na frente dessa revolução e quiser entender sobre o mirrorless que é o caminho e não tem jeito, tá? Compre o meu livro. Simples assim. Certo? Volto daqui a pouco com as perguntas que chegaram pelo assuntoprincipal arrobafototv.com.br ou também pelas perguntas que foram mandadas lá nos comentários do YouTube ou pelas mídias e redes sociais aqui da Fotos, do grupo Fotos. Certo? Até daqui a pouco. E eu tenho uma outra pergunta também que chegou e não deu tempo de vir aqui, que é relacionado a uns negocinhos que eu estou colocando lá no meu Instagram. Eu vou abrir aqui o meu Instagram. vou abrir ele aqui para mostrar para vocês do que eu estou falando. É o que a gente chama de Cinemagraph. Então, o Cinemagraph ele faz movimentação, gera movimentação, movimento em fotografias que são paradas. Então, eu vou dar play aqui. Quando você vê pelo celular, ele não precisa da play. Ele vai automático. Mas eu quero ampliar bastante aqui para vocês verem. Então, era uma fotografia normal e eu fiz essa movimentação aqui. Deixa eu abrir uma outra aqui. Deixa eu ver onde que está. Essa aqui, por exemplo. eu fiz a movimentação ali das ondas. Está vendo? Aí parece que as ondas estão arrebentando na praia. Isso daqui era uma fotografia normal e eu fiz isso daqui depois. Aqui, das estrelas. Fazendo o giro das estrelas. Certo? Então, me perguntaram como que você faz isso? Que bruxaria é essa? É assim, tem um negócio chamado Plotaversa no computador ou para iOS, para smartphones da Apple ou iPhone e tem para Android alguns também, mas eu vou recomendar um que é de um brasileiro, inclusive. Aqui, Zoetropic. Aqui atrás é a minha filha. Que linda que ela é. Zoetropic. Eu vou entrar nele aqui. ele tem uma versão gratuita. Aqui está o nome. Ele tem uma versão gratuita. Certo? Mas vale super a pena você comprar. Eu acho que é quatro reais a versão paga. E daí você está ajudando também os brasileiros a continuarem a fazer aplicativos. Isso é legal. Você vai fazer, eu vou fazer rapidamente aqui, não vou fazer nada muito elaborado porque leva um pouco de tempo. Certo? Eu vou usar a caneta aqui para não ficar minha mão em cima. Então a canetinha aqui, mas dá para fazer com o dedo. E você vai fazer o movimento da seguinte forma. Primeiro eu vou usar uma máscara aqui, ferramenta de máscara, e eu vou pintar de vermelho onde eu não quero que se mexa. Então eu vou pintar aqui, que nem eu falei, vou fazer um negócio meio rápido aqui. Não vai ficar aquele acabamento. Você entra lá no meu Instagram, você vai olhar uns bem acabados. aqui vai ficar bem ruim, porque eu vou fazer rapidão. Aproveita e me segue lá enquanto eu estou fazendo aqui, deixa eu fazer uma propaganda no meu Instagram, eu posto pelo menos uma vez por dia, fotografias. Aproveita e me segue lá e acompanha o meu trabalho. Romulo Lubaszewski. Depois eu coloco aqui na tela, eu sei que vocês estão pensando assim, mas como é que eu vou escrever esse nome do cara Lubaszewski? É difícil, né? Mas eu já desenho isso para vocês. Então está aqui, pintei tudo que eu quero que fique parado. Faltou um pedacinho aqui no meio. Agora sim. Certo? E daí eu vou fazer aqui sequência. E eu vou controlar aqui o tamanho da sequência vai ser o quanto as coisas vão se deslocar. Então eu vou colocar uma sequência bem grande. Vou apertar aqui de novo. Uma sequência bem grande primeiro. E essa sequência bem grande eu vou colocar longe aqui. Está vendo? Aqui eu estou circulando o planetinho aqui. Uma sequência longe. E agora eu vou pegar a sequência de novo e vou diminuir. E aqui perto em volta bem aqui perto do meu planetinha eu vou circular. Então eu estou dizendo para as coisas que estão aqui virem para esse lado. E assim elas vão girar. Certo? Depois que ela sai do pontinho azul e chega no final da flechinha ela volta. Entende? Então por isso o tamanho da flechinha. Se você quiser que o daqui vá até aqui e volte tem que usar uma flechinha grande. Se você quer que ele vá só daqui até aqui e volte você usa uma flechinha pequena. E aí vai dar play. E olha lá parece que são as nuvens que estão se movimentando. Muito mal feito. Como eu disse para vocês aqui eu só estou fazendo uma gambiarra aqui para mostrar mais ou menos como que a coisa funciona. Mas é isso. Aqui embaixo você tem setinhas individuais que não são setinhas de movimento. movimento mas aí você faz uma de cada vez. Tipo uma de cada vez. Aqui são sequências de setinha. Aqui você coloca pontos de controle para você bloquear o movimento de determinadas partes. Deixa eu dar um play aqui para ir vendo como que está essa gambiarra. Está vendo que essa nuvem não se movimentou? Porque eu botei um monte de pontinho vermelho em volta dela. Certo? Aqui você tem para selecionar para você apagar as coisas que você fez que você não quer mais. apaga. Aqui é para você poder dar zoom para fazer detalhes. Aliás trabalhe sempre com um zoom que é melhor. E aqui para você apagar a máscara. Então onde você pintou máscara você pode apagar a máscara. E inclusive tem aqui o tamanho daí quando você aperta aqui você muda o tamanho. E depois você vai exportar isso daqui. Aqui tem uma jogada aqui tem uma coisa específica. Vai exportar. Aqui o tempo antes de exportar deixa eu mostrar aqui como é que funciona o tempo. A velocidade lenta ou rápida. Dica não bota muito rápida não. Deixa mais lento. Aqui em torno de 8 segundos 6 segundos normalmente é o que combina mais. Agora vou exportar. Você vai ter a velocidade que já foi aquela que estava selecionada. Não precisa se preocupar com o áudio a menos que você queira gravar um áudio específico para isso. O número de repetições vai deixar aqui no 1 uma repetição porque o aplicativo do Instagram já repete. Aqui então ele vai te dar quanto tempo você tem. vai dar um vídeo de 8 segundos que vai ficar infinitamente repetindo e a resolução. A hora que você apertar em salvar ele vai te perguntar MP4 ou GIF? Olha aqui para mim meu jovem. É aí que a maioria das pessoas erram. Tem que exportar em MP4. Não pode ser GIF. O Instagram não aceita. Tem uma série de incompatibilidades com GIF. Ele aceita GIF lá dentro do Stories mas dentro do normal ele não aceita. Então tem que exportar em MP4. Certo? Exporta em MP4 que vai funcionar. Botou aqui para exportar em MP4 ele vai preparar o vídeo. Ele vai passar um tempinho aqui processando e vai exportar. A hora que você vai colocar lá no Instagram ele já vai aceitar direto. Certo? Então você vai achar aonde que ele colocou aqui dependendo do teu celular ele vai para uma pasta ou vai para outra. Certo? Você vai a partir dele e exporta. E posta lá no teu Instagram. A hora que ele chega aqui no final ele também pergunta se você quer já a partir daqui mandar direto. Isso daí facilita também. Se você quiser mandar direto você já clica aqui e manda. Certo? Se você está enquanto está mandando aqui você viu que eu peguei um planetinha tipo aqueles panorâmicas esféricas que aparecem um Tiny Planet. Essa é a hashtag aqui do negócio. Tiny Planet. pequeno planeta. Como é que eu fiz isso? Bom, no assunto principal anterior eu mostrei e fiz um Tiny Planet aqui dentro do estúdio com um drone. Você pode fazer Tiny Planet com fotografia normal o que não fica tão bom. Pode fazer Tiny Planet com fotografia esférica de câmeras esféricas que eu mostrei também no último assunto principal. E pode fazer a partir de drones principalmente os drones da GI e eles fazem panorâmicas esféricas automaticamente. mas esse daqui como eu tinha mostrado ali no Instagram de volta aqui no Instagram isso aqui é uma foto normal de uma praia que eu fiz o movimento foto normal de estrela que eu fiz o movimento aqui uma outra foto normal de um barquinho que eu fiz o movimento ou seja tu não precisa do Tiny Planet para fazer o movimento. Eu só usei aqui como exemplo. Mas você pode fazer com qualquer fotografia os movimentos. Certo? Então é muito divertido usar esse efeito chamado Cinemagraph e é muito legal saber que é um brasileiro que fez um dos melhores aplicativos então para o Android para isso. Eu não sei se ele tem na loja da Apple esse mesmo mas lá na Apple tem o Plotagraph que está lá para fazer esse tipo de coisa. Terminou aqui de processar aqui no celular terminou de processar ele já te pergunta quer mandar pelo WhatsApp Instagram se você clicar para mandar pelo Instagram ele já vai pronto ali ele pergunta se você quer cortar o vídeo ou não aí você pode colocar os filtrinhos que você quer depois de boa que nem o normal certo? Clica em avançar e ele vai publicar eu não vou publicar isso daqui porque ficou ridículo ficou muito feio fiz muito mal feito isso daqui tem que fazer com calma mas fica aí tanto a dica quanto a resposta para a pergunta que eu esqueci o nome de quem me perguntou mas é assim que se faz Cinemagraph a partir do celular certo? É o que eu tinha para falar por hoje quero lembrar vocês que entrem na plataforma da Fotos TV para conhecer todos os nossos produtos lá tem vários cursos tem o meu outro programa chamado Odisseia Fotográfica entra lá você tem sete dias para experimentar a plataforma se inscreve aqui no canal do Youtube que também sempre tem conteúdo legal para vocês e mandem perguntas tanto aqui pelo Youtube quanto pelas outras redes sociais da Fotos TV e pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo assuntoprincipal arroba fotostv.com.br beleza? até mais tchau